Mais conhecido como Dura no mundo das academias, o Durateston é certamente um dos anabolizantes mais utilizados pelos praticantes que querem acelerar os seus ganhos de massa muscular. Utilizado para aumentar os níveis de testosterona e estimular a síntese de fibras musculares, trazendo em poucos meses resultados que só seriam vistos em anos. Mas será que é tão bom assim? Fala galera, meu nome é Ades, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vai chegando naquela bola, um like aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ajude esse vídeo a chegar em mais pessoas. O que é o Durateston? O Durateston é um medicamento desenvolvido para a reposição dos níveis normais de testosterona em homens com quadro clínico de deficiência do hormônio. Normalmente quando envelhecemos, nosso corpo tem uma queda natural na produção de testosterona, trazendo diversos problemas como a perda da massa muscular, um cansaço excessivo, a diminuição da libido e a tão temida disfunção erétil. E nesses casos, é recomendado o Durateston para voltar aos níveis normais de testosterona. O Durateston é um composto com quatro ésteres diferentes da testosterona. O propionato de testosterona, o fempropionato de testosterona, o isocaproato de testosterona e o decanoato de testosterona. Em conjunto, esses diferentes tipos de testosterona garantem uma ação imediata, constante e prolongada. Enquanto dois ésteres têm ação imediata, os outros dois têm ação mais prolongada. O casamento desses quatro tipos resulta em uma liberação de testosterona ao mesmo tempo ininterrupta e quase sem variações. Exemplo, enquanto dois já estão caindo na eficácia, os outros dois já começam a agir, fazendo assim durar mais tempo no organismo. Ao elevar as taxas de testosterona no organismo, o Durateston serve para aumentar a sua força e a sua disposição, acelera a síntese de proteínas e ajuda a diminuir a taxa de gordura corporal. Resumidamente, podemos dizer que o Durateston serve para estimular a regeneração e o crescimento muscular, ao mesmo tempo que acelera a queima dos estoques de gordura. Os ciclos de Durateston podem ser divididos entre ciclos curtos, médios e longos. O ciclo curto dura em média entre 6 e 8 semanas. O médio dura em média 8 a 10 semanas. Já o longo dura entre 10 e 12 semanas. Lembrando que quanto maior tempo seu corpo exposto às drogas, maiores são as chances de desenvolver efeitos colaterais. Assim como os outros esteroides anabolizantes, o Durateston pode causar uma série de problemas à saúde, principalmente nos casos de uso prolongado. O principal deles é a aromatização, que é um problema até moderado comparado com os outros anabolizantes. Ainda assim, é suficiente para causar problemas à saúde. E o que é essa aromatização? É o processo no qual a enzima aromatase converte uma parte da produção natural de testosterona em estrogênio, que é um hormônio sexual feminino. Quanto maior a quantidade de testosterona na circulação, maior será essa conversão em estrogênio. Esse excesso de estrogênio pode causar a ginecomastia, que é a formação de uma tetinha no peito, diminuição na libido, ganho de gordura, retenção de líquido, acne, calvície e até hipertensão. O uso de anabolizantes vem associado ao maior risco de problemas no coração, fígado e rim. Além de aumento na taxa de colesterol e aumento na irritabilidade. As pessoas podem ficar um pouco mais bravas. Mulheres que fazem um ciclo de duratestão experimentam um grande problema, que é a virilização. Com alteração na voz, ela pode ficar com a voz mais grossa. Crescimento exagerado de pelos. Possíveis irregularidades no ciclo menstrual. O aumento do clitóris. E até mesmo em casos graves, a possível infertilidade. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando para pessoas que já usaram a duratestão, contar como que foi o caso deles. E as respostas foram as seguintes. Utilizei o duratestão por dois meses e ganhei 12 quilos de massa magra. Ganhei 6,5 quilos após o meu primeiro ciclo de duratestão. Até consegui ganhar bastante massa com duratestão, mas enchei muito e perdi o apetite sexual após algumas semanas. Ganhei muito peso, mas não sei se foi por conta do duratestão ou pelo inchaço que o medicamento causou, já que estou retendo muito líquido. Além de levar em consideração os efeitos colaterais do duratestão, você deve sempre ficar atento à procedência do produto, que não é raro ser falsificado e pode ser mais perigoso para a sua saúde. Até mesmo que o próprio esteroide tem que tomar cuidado ao fazer o uso de anabolizantes e botar na balança se existe a necessidade ou não. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você já usou ou conhece alguém que usou, o resultado que deu.